Música Bata de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do cocó e có, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita é bicharada no vocal, cantando rock rural, cocó e có O Júlio na gaita é bicharada no cocó coral, cocó e có, cocó e có